Olá, estamos de volta no programa Meu Imóvel e hoje a gente bate um papo sobre redes e franquias. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas? Para isso, eu converso com Eustáquio Júnior, diretor regional da Remax Zona da Mata, mas é depois da vinheta. TMTV apresenta Meu Imóvel. Oferecimento Remax. Eustáquio Júnior Remax saindo de 2 unidades para 11, o que aumenta demais a capilaridade da Remax no mercado de juiz de fora, ou seja, a capacidade que ela tem de captar imóveis para dentro do barco ali e o número grande de corretores, que se eu não me engano já chega a 150 corretores, não é isso? Número grande de corretores ali dispostos a vender esse imóvel. E a gente vê, baseado em todo esse movimento que a Remax produziu no mercado no último ano, a gente vê alguma movimentação referente à concorrência, com, às vezes, você vê o mercado se mexendo no sentido de, por exemplo, criar uma rede de imobiliárias para tentar também aumentar essa capilaridade. Eu queria te ouvir um pouco agora nesse momento, sabendo quais são as vantagens, as desvantagens do surgimento de uma rede no mercado, uma rede imobiliária no mercado, e quais são as diferenças para uma franquia imobiliária. Sim, primeiramente, Bruno, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Grupo Tribuna de Minas pela oportunidade de falar um pouco para os nossos internautas. Não posso deixar de agradecer também aos nossos internautas que estão aqui acompanhando, aqui toda semana, esse bate-papo que a gente tem aqui, né? Então, mas a pergunta é muito pertinente, a gente se sente muito feliz de, ao longo desse último ano, a gente ter um crescimento exponencial, né? A Remax, de fato, é uma empresa disruptiva e ela veio para um mercado carente como o Juiz de Fora e cresceu, aí, ao longo dos últimos 12 meses, exponencialmente, né? E, refletindo esse crescimento, a gente vê algumas iniciativas no mercado de unir forças no sentido de criar valor para esse mercado. Então, a gente se sente muito feliz, primeiro, por nós sermos o espelho para essas iniciativas, né? Que, baseado no crescimento que nós tivemos, a gente vê diferentes iniciativas para criar a união no mercado e profissionalizar esse mercado. Sim, a gente acaba vendo que deu tão certo o modelo que parece que tenta-se uma aproximação também desse formato. É um mercado muito grande e a gente nota que iniciativas como essas são muito bem-vindas. E a gente parabeniza as pessoas que tiveram essa iniciativa, pois esse é o futuro do mercado imobiliário, de fato. A união através de franquias, através desse compartilhamento de know-how e de a união entre empresas que, até então, eram simplesmente concorrentes, elas passam a ser, de alguma forma, concorrentes parceiras, vamos dizer assim. Então, a iniciativa, de fato, é muito interessante. As diferenças, conforme a sua pergunta, entre uma franquia e uma rede, elas são grandes, né? A primeira delas é o custo, de fato. Para se acessar uma rede, você não tem muito custo. Você, basicamente, se acessa essa rede e você passa a compor uma série de concorrentes parceiros. Numa franquia é um pouco diferente. Não existe concorrência dentro do nosso modelo de franquias, né? Cada empresa que adentra ao modelo que nós praticamos, ela passa a compor um modelo de negócios onde cada um contribui para outra franquia. A coisa mais comum, não há concorrência entre uma Remax e outra. Então, hoje, uma captação da Remax A, ela serve para um corretor da Remax B fornecer a um comprador. E, ao mesmo tempo, às vezes, o corretor da Remax A tem um cliente comprador que não existe uma captação na sua Remax, mas existe em outras unidades. Então, não existe concorrência. Existe apenas a cooperação entre duas franquias, que uma detém o produto e a outra detém o comprador. Sim. Então, essa é a grande diferença. Esse é o ponto principal pelo qual a Remax, no prazo de um ano, trouxe 11 franquias para a cidade de Juiz de Fora. Outro grande diferencial, Bruno, da franquia imobiliária, é, primeiramente, a questão de know-how. No caso da Remax, Bruno, nós temos 47 anos de mercado e temos cerca de 8 mil franquias, cerca de 130 mil corretores no mundo. Então, a experiência de cada uma dessas pessoas que, ao redor do mundo, estão experimentando negócios, ela é trazida para a franquia de forma orgânica e uma coisa de sucesso que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Europa, que acontece na Ásia, ela é automaticamente trazida para o nosso negócio, vamos dizer, incluída no pacote do que uma franquia pode fornecer. Sim. O que não vai acontecer com uma rede, né? O meu know-how, ele vai ser meu, né? Eu não vou dividir ele com, por exemplo, um concorrente meu. Exatamente. Um terceiro ponto interessante também, e não menos importante, é a questão da cultura. Existe um grande pensador contemporâneo que diz que a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. Então, é uma frase muito utilizada no meio administrativo para dizer da importância da cultura de um negócio. E uma franquia existe isso, por se tratar de uma única empresa, ela tem uma cultura de negócio que, de fato, ela é a coisa mais importante do negócio dentro da franquia. Então, nós estamos falando da Remax, né? E a franquia da Remax tem uma cultura de negócio que ela é muito importante, que é o que atrai os corretores, que é o que atrai os clientes compradores, os clientes vendedores e faz o negócio ser, de fato, um negócio interessante. Perfeito. Para a gente encerrar, supondo que eu seja um corretor que estou hoje no mercado, tá? E eu olho para frente e vejo uma rede e uma franquia. Qual que eu escolho e por quê? Bom, primeiramente, eu acho importante dizer que esse mercado, o mercado imobiliário, é um mercado grande o suficiente para você poder escolher qualquer um dos dois ou dos três ou das quatro, cinco alternativas que existem para que você siga o seu caminho. Sendo um bom profissional, ele tem boas chances de sucesso em qualquer uma das alternativas que se optar, né? Perfeito. Mas eu posso dizer, assim, que uma franquia onde existe uma cultura específica, onde se exista toda uma padronização, onde se exista todo um processo bem delimitado, onde existe uma série de treinamentos, uma universidade corporativa, uma universidade física, né? Tudo isso para criar um valor e criar conhecimento para que o corretor tenha a sua atividade sendo realizada com o maior profissionalismo possível, as chances de um corretor se destacar numa franquia são maiores do que qualquer outra alternativa. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma franquia da Remax. Mas eu posso garantir que um corretor iniciando esse processo e seguindo um modelo específico, uma cultura de negócio específica, como nós temos na Remax, a chance de ele ter um resultado a médio, curto prazo são muito grandes. Tá certo. Eustáquio, obrigado pela sua participação aqui no programa Meu Imóvel e a gente volta no próximo programa. Obrigado. TMTV apresenta Meu Imóvel Oferecimento Remax Tchau, tchau. Tchau. Tchau.